Música Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024 é aprovada. Câmara Intermedia e Executivo define novo local para distribuição de alimentos por voluntários. Parceria público-privada para iluminação pública é acatada. Recesso parlamentar inicia no dia 15 de julho. O Câmara Notícias está começando. Confira agora os destaques da semana do Legislativo Municipal. Música No dia 10 de julho, a Câmara participou de cerimônia de abertura da Conferência Municipal de Assistência Social. Essa plenária debateu as principais demandas da cidade na criação de políticas públicas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Profissionais, acadêmicos e usuários do Sistema Único da Assistência Social, ASSUAS, participaram da 15ª edição da Conferência Municipal nos dias 10 e 11 de julho no auditório da Faculdade Palotina. O evento foi promovido pelo Conselho Municipal de Assistência Social com apoio da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social. A edição de 2023 teve o tema Reconstrução dos SUAS, os SUAS que temos e os SUAS que queremos. O presidente do Legislativo Municipal, o vereador Divago Ribeiro, prestigiou a abertura do evento, que contou com a participação do prefeito Jorge Pozobon, do secretário municipal de desenvolvimento social João Chaves e do secretário estadual de assistência social Beto Fontenau. Vagas destinadas a pessoas com transtornos psiquiátricos judicializadas e custeadas pelo Poder Executivo estiveram em pauta na Comissão de Saúde e Meio Ambiente no dia 11 de julho. Atualmente, esses pacientes estão sendo encaminhados para a comunidade terapêutica pousada a colher. Porém, de acordo com a fiscalização realizada pelos parlamentares, esse local estaria inadequado para acolher os pacientes. A comunidade terapêutica foi interditada por más condições na estrutura do prédio e de cuidado com os pacientes. O secretário de saúde afirma que nenhum residencial terapêutico tem alvará de funcionamento emitido pelo Poder Executivo em Santa Maria. Eles são pacientes judiciais que foram para lá por encaminhamentos, por nós não ter mais vagas contratualizadas do serviço que nós temos atualmente. Nós temos atualmente, estamos tendo acompanhamento da saúde mental, do CAPS, para a do VEBO, que é a referência deles. E estamos buscando, num diálogo frequente entre Ministério Público, Secretaria de Saúde, Procuradoria, buscar melhorias naqueles locais para futuramente o local que estão esses pacientes que são de Santa Maria e de outros municípios, conseguir ter um lugar mais salubre, um lugar com alvará sanitário para ter um melhor cuidado para aquele grupo que faz parte do nosso município. O chefe da pasta diz que a empresa que administra o local está tentando se adequar para ter a permissão de funcionamento como um residencial terapêutico. O local teve duas avaliações da vigilância nesses últimos tempos. Essas avaliações não foram positivas. Posterior a isso, nós fizemos uma reunião. A reunião foi algo de uma pactuação que tivesse melhorias para ter uma avaliação futura e também tendo alternativas que aqueles pacientes que estão presentes lá conseguissem ficar fora do estabelecimento durante o dia para conseguir ter uma melhor cuidado na sua saúde mental e na sua saúde física. E nós estamos agora esperando para fazer uma nova avaliação naquele local para saber se vai ter condições ou não ou se nós vamos ter que realocar aqueles pacientes que estão lá presentes. Esse tema chegou até a Comissão de Saúde e Meio Ambiente através de uma denúncia das más condições dos 22 pacientes que estão no local e também de más condições na infraestrutura do prédio. Mediante essa denúncia, os vereadores Helen Cabral, Valdir Oliveira e a assessoria do vereador Tony Oliveira visitaram o local no dia 11 de maio e constataram procedência nas denúncias. A vereadora Helen Cabral, uma das parlamentares que visitou o local, relata o cenário que ela encontrou nessa data. E hoje o que a Secretaria de Saúde nos passa é mais preocupante ainda, né? Porque a gente percebe que na pousada a colher hoje é um alojamento de pessoas que estão lá, né? Pelas condições que a gente viu, tem problema ali de higiene, tem problema de infraestrutura, tem problema elétrico, hidráulio, problema na questão da alimentação, na questão da própria, né? O que é feito com essas pessoas durante o dia lá? A gente percebeu que elas ficam numa televisãozinha lá, uma quantidade muito grande envolvida só com aquela situação ali. A parlamentar acredita que o Poder Executivo deve tomar uma medida para resolver essa situação. Então a gente percebe, sim, que o município de Santa Maria precisa, o Executivo Municipal, precisa urgentemente encontrar uma saída para essa situação, porque não é possível. Essa casa, essa pousada, ela não tem um alvará, ela está como uma casa de passagem, mas na verdade ela não consegue nem ser uma casa de passagem, nem uma casa terapêutica. Essas pessoas, na verdade, não tem um espaço, não existe um espaço na cidade que possa acolher a saúde mental. Então a Prefeitura precisa ter um planejamento e pensar, e a curto prazo, o que vai acontecer com essas 22 pessoas que estão lá, sendo que nós tínhamos o conhecimento que eram 8 vagas que a Prefeitura pagava, hoje a gente ficou sabendo aqui que são 16. Então é quase a grande maioria das vagas de 22, são 16 pessoas pagas com dinheiro público, com nosso dinheiro, nessa pousada sem condições nenhuma de acolher qualquer pessoa, muito menos pessoas em situação de saúde mental. A quarta Coordenadoria Regional de Saúde e dirigentes da pousada Acolher foram convidados para participar dessa reunião, mas não compareceram à plenária. Em sessão plenária, realizada no dia 11 de julho, os vereadores aprovaram a LDO 2024. Essa matéria dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do ano que vem. O projeto recebeu 11 emendas de vereadores. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que trata sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2024, a LDO. Durante a sessão, foram votadas uma série de emendas à lei de diretrizes orçamentárias. O relator do projeto, o vereador Pablo Pacheco, fala sobre a LDO. São as prioridades do Poder Executivo, do orçamento do município, para o ano de 2024. Então essas prioridades são definidas agora e depois elas são esmiuçadas, elas são detalhadas na lei orçamentária anual. Nesse momento, nós tivemos algumas emendas, fazia adequações aos programas, foram emendas tanto do Poder Executivo, a exemplo da própria questão da iluminação pública, que está sendo debatida ao mesmo tempo agora, para poder viabilizar para o ano que vem. E algumas emendas de vereadores em alguns programas, o exemplo de uma lei que pode vir a ser aprovada, que é o ISS Tecnológico. Então eu quero deixar a todos que nos assistem uma tranquilidade. Tinha uma emenda que estava um pouco polêmica em relação às leis de incentivo à cultura e da lei de incentivo ao esporte, ao PROESP. Essa emenda foi alterada, ela não vai mais fazer a compensação de valores nessa lei. Lembrando que ela foi indicação do próprio Poder Executivo, mas faltou um diálogo lá, a gente fez o ajuste aqui. Então a lei, ela teve alguns problemas até então, que na semana passada faltou aparecer do Conselho Municipal de Saúde, que chegou de uma maneira meio em cima, mas a gente conseguiu também já incluir na primeira discussão. Mas ela é o primeiro passo para a gente poder chegar no final do ano e discutir o orçamento, como ele vai ser executado. Nesse momento, a gente consegue enxergar as prioridades do Poder Executivo, do Poder Legislativo, das autarquias, para o ano que vem. Na mesma data, a Câmara realizou sessão extraordinária para apreciação de projeto de lei, também de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a delegação por meio de parceria público-privada dos serviços de iluminação pública aqui no município de Santa Maria. Após a sessão ordinária, os parlamentares aprovaram em sessão extraordinária, por 16 votos a 2, o projeto sobre a parceria público-privada sobre a iluminação pública. O líder do governo, o vereador Alexandre Vargas, explica a importância do projeto e como ele vai funcionar. A empresa que ganhar o leilão terá 24 anos, aproximadamente, de concessão. Essa empresa, senhores vereadores, e principalmente as pessoas que vão nos assistir, estão nos assistindo, terá 12 meses, até 12 meses, para trocar mais de 28 mil pontos de luz em Santa Maria. Enquanto eles não terminarem, o coronel Vargas, o vereador Danclar, eles não vão receber todo o valor. Então, são 28 mil pontos que serão trocados para lâmpadas LED. E vou repetir, exemplificando o que está acontecendo na Avenida Rio Branco e ruas paralelas adjacentes. Serão mais de 254 milhões de quilowatts de economia, equivalente a um consumo médio de 5,7 mil residências por 24 anos. E depois do intervalo, você vai ver. Câmara Intermedeia e Executivo define novo local para a distribuição de alimentos por voluntários. Recesso Parlamentar inicia no dia 15 de julho. Nós já voltamos. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por três semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura. Quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Quando tinha 15 anos, Pedro ganhou este violão. Não demorou para ele aprender a tocar. Por muito tempo, foi seu companheiro inseparável. Seu instrumento de trabalho. Hoje, é só uma lembrança para sua família. A dengue mata. Nos primeiros sintomas, procure uma unidade de saúde imediatamente. Governo do Rio Grande do Sul. Para tirar passaporte, para se matricular na universidade, para trabalhar no serviço público, para exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia. Não votou e nem justificou a ausência nas eleições? Acesse o site do TSE e regularize sua situação eleitoral. Regularizou? Resolveu! Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Voltamos com o Câmara Notícias. A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, debateu a situação do cemitério Jardim Saudade, esse que está localizado no bairro Catorrita. A reunião aconteceu no dia 13 de julho, no plenarinho da Câmara. O colegiado recebeu vários moradores do bairro Catorrita, que reclamam das más condições do cemitério Jardim da Saudade. Não tem muro, não tem portão, é tudo aberto, tudo a céu aberto. Então lá tu encontra tudo menos limpeza. Não existe limpeza, existe só quando é perto do dia do sinado que eles fazem alguma coisa lá, senão não fazem nada. E o cemitério está assim, abandonado, estão roubando tudo, estão roubando grade. Não tem muro, caiu e nunca mais arrumaram. Então é precária mesmo, não tem nada que tu possa dizer que está bem. A gente vai lá e volta assim, numa tristeza profunda, porque cada vez está pior. A aposentada questiona o fato dos familiares de pessoas falecidas e sepultadas no cemitério, pagarem uma taxa e não terem um serviço de qualidade. Então é isso que nós estamos aqui tentando resolver, porque a coisa não é fácil. Isso não é de hoje, vem se relacionando há muito tempo, só que está cada vez pior. A gente está sujeito a chegar lá e a ver nossos familiares tirados do túmulo porque eles estão roubando tudo. E a gente quer ver o que pode ser feito, porque se existe essa taxa de manutenção, manutenção do quê? A presidente da comissão fala que o problema relatado também está acontecendo em outros cemitérios do município. É uma situação bem difícil, como tu disseste, recorrente, né? Gravíssima em Santa Maria. O cemitério municipal, o geral, o principal, a gente teve uma evolução porque ele foi terceirizado, mas os cemitérios das localidades dos bairros estão em situação calamitosa, uma falta de dignidade, uma falta de respeito, não apenas com as pessoas que estão ali sepultadas, mas também com os familiares e com a história de Santa Maria. Gravíssima a situação. Se for preciso destinar emendas impositivas dos vereadores, mas é uma situação que não pode passar para a próxima legislatura, precisa ser enfrentada já. A comissão deliberou convidar o vice-prefeito de Santa Maria, Rodrigo Décimo, o procurador-geral do município, Guilherme Cortês, o secretário municipal de infraestrutura, Wagner da Rosa, além da comunidade do bairro Caturrita, para tentar uma solução para resolver os problemas estruturais do cemitério Jardim da Saudade. A distribuição de alimentos por voluntários na rua Alberto Pasqualini, essa rua, que é conhecida como 24 Horas, novamente foi pauta da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Na reunião ordinária da última semana, a Secretaria de Desenvolvimento Social trouxe uma solução para a questão. O Executivo ofereceu um novo local para a realização dessas ações. As ações sociais realizadas na Alberto Pasqualini foram motivo de reclamação à Comissão de Direitos Humanos no mês de maio. Moradores e comerciantes reclamaram ao colegiado sobre o aumento da criminalidade no local, esse que supostamente teria sido motivado pelos beneficiários das ações sociais. Por isso, os munícipes solicitaram a mudança dos locais da distribuição dos alimentos. Na reunião realizada no dia 13 de julho, no plenário Coronel Valença, os vereadores receberam o secretário adjunto de desenvolvimento social que informou que o problema já foi resolvido. O nosso compromisso era conseguir um local apropriado, com dignidade, sem chuva, sem vento, e nós conseguimos um local que comporta 50, 60 pessoas ali que podem jantar no local ou pegar e levar para a sua casa, enfim, para onde eles quiserem ingerir a alimentação. E viemos ao retorno para a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da forma como a gente tratou. Então, começamos ontem a servir, os grupos, melhor dizendo, a servirem esses alimentos e mais ou menos 50 pessoas por ali estiveram e se alimentaram de forma digna. O novo local fica aqui na rua Doutor Pantalhão, junto ao restaurante popular, na sala do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. As ações são realizadas por 14 grupos de voluntários, de segunda a sexta-feira, a partir das seis da tarde. A Câmara de Vereadoras e Vereadores da nossa cidade tem dentro das suas finalidades fazer a intermediação com o Poder Executivo no que se refere à política pública. E aqui nós estávamos falando da política de assistência social para os moradores de rua. Esse tema que já é muito debatido na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, hoje teve uma resposta positiva para a sociedade, no sentido de dar um lugar mais digno para as cozinhas solidárias que atendem os moradores de rua, receber esses moradores para um espaço onde nós falamos do combate à fome e à miséria. E um espaço digno. Então, a Secretaria hoje nos traz uma resposta positiva que foi construída coletivamente com as cozinhas comunitárias, aqui solidárias. Então, eu vejo de muita importância a ação da comissão, que fez a interlocução com as cozinhas, com a secretaria, com as pessoas que trabalham dentro dessa causa e com um resultado positivo e mais digno para aqueles que recebem esses alimentos. No dia 13 de julho, os vereadores realizaram sessão extraordinária e aprovaram quatro projetos de lei de autoria do Poder Executivo. Entre as quatro matérias aprovadas, está o projeto de lei que dispõe sobre o Programa Municipal de Apoio e Promoção ao Esporte, o PROESP-SM. Também integra a matéria o Protocolo de Incentivo Fiscal ao Esporte de Santa Maria e o Selo de Certificação Compromisso com o Esporte, Prefeitura de Santa Maria. O líder do governo, o vereador Alexandre Pinzão Vargas, explica um pouco sobre a matéria. O artigo 1º dispõe sobre o Programa PROESP instituído pela Lei 5.157 de outubro de 2008 com o objetivo de estimular, desenvolver e fomentar por meio de ações articuladas e integradas de entidades e organizações esportivas e sociais, pessoas físicas ou jurídicas e órgãos públicos municipais. A busca de iniciativas que garantam meios de autogestão e autofinanciamento do segmento esportivo. Você pode obter mais informações sobre todos os projetos aprovados nessa sessão extraordinária no site da Câmara, que é o www.câmara-sm.rs.gov.br. A partir do dia 15 de julho, começa o recesso parlamentar. Durante o período, as atividades legislativas estão suspensas, porém a Câmara continua de portas abertas. Os setores administrativos funcionam das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. Já os gabinetes parlamentares funcionam das 8h da manhã a 5h30 da tarde. O recesso parlamentar continua até o dia 31 de julho. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Câmara Notícias. Fique agora com imagens da sede do Parlamento Municipal, feitas pelo cinegrafista Jorge Luiz. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.